No vídeo de hoje, será que eu consigo gastar somente 10 libras aqui no Boro Market? A carne fica aqui. Olha lá a carne. Tá com uma cara boa. Capricha pras brasileiras. Vamos ver se ele é bom, né? Famoso ele é. Gostoso, eu já não sei. Acabei de chegar no Boro Market, que é um mercado aqui de comida no centro de Londres. E eu quero saber quanto que eu vou conseguir gastar com somente 10 libras. 10 libretas aqui nesse mercado. Eu quero comprar um sanduíche e algum doce. Será que eu consigo gastar somente 10 libras aqui no Boro Market? Eu nunca gastei somente 10 libras, assim, saindo pra comer fora. Só que hoje eu quero ver se eu vou conseguir. Tem um sanduíche que tá, assim, todo mundo fala desse sanduíche no Instagram. E eu quero ver quanto custa esse sanduíche, né? 10 libras é o meu budget. Eu posso até esticar pra 20. Mas não mais que 20 libras. Então bora lá, dá uma olhadinha aqui no Boro Market. Vamos entrar agora. Todo passeio em Londres, bolsa pra frente, pra que você não tenha nenhuma surpresa. Desagradável, no caso. Já gostei de ver que tem esse negócio aqui pra você repor a sua aguinha. Muito bom, eu adoro. Olha, o que que é isso aqui? Mas eu acho que isso aqui tem que ser assado. Isso aqui tá quente? Não, tá gelado. Ai, negócio com mushroom dentro. Mas, ó, ele quente custa R$5,50. E o frio, R$4,50. Olha, eu tô achando que eu vou conseguir gastar só 10 libras, hein? A meta será alcançada. Ah, aqui é o lado do Boro Market, que a gente mais vê na televisão, social media. É essa área aqui. Faz muito tempo que eu não venho aqui, então você me perdoe, né? Faz muito tempo. Esse risoto que vem com cogumelos, ele tá bem famosinho no social media também. Eu não sei, ele tá falando que é R$9,50. Ah, obrigada. 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 Desculpa? Eu sou do Brasil. 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 Capricho. Capricho para os brasileiros. Ah, obrigada. Você é de onde, Brasil? Sou do Rio. Rio de Janeiro, minha cidade. Sério? Você é do Rio? Eu vejo essa cara de gringo, mas sou do Rio mesmo. Tem cara de ser do Sul. É do Sul, todo mundo quer. Ah, é? Você é do Rio? De onde? Ah, cara, eu já morei... Ah, na Glória, Santa Tereza, na Barra, onde? Ah, é? Em todo lugar. Eu sou de Jacarepaguá. Ah, é? É, mas eu moro aqui, né? Lógico. Tô dando uma volta no mercado pra ver as coisas, mas depois eu dou uma volta. Tchau, obrigada. Olha, gente, achamos um brasileiro. R$9,50. R$9,50 vai acabar com o meu budget. R$9,50. Hum, vamos dar uma andada aqui rapidinho, pra ver se a gente conta uma outra coisa. Caramba, tá muito cheio. Você viu o cara? Ele tem cara de gringo, né? A gente sempre acha isso. Quando você vê uma pessoa loira, branca, assim, sempre acha que a pessoa é gringa. Tem cara de gringo. Olha que fruta mais linda. Dragon fruit. Seis libras cada. É, meu amor. Bem-vindo à Inglaterra. Isso aqui é raro, né? Então, o preço é diferenciado, mas a cor é linda. Linda, 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 linda. Tô achando que eu vou aumentar o meu budget pra 20 libras. Acho que 10 libras tá pouco, hein? Tá pouco. Aquilo ali é a calda, tá vendo? Aí o copinho já tá pronto, ó. A pessoa passa, pega o copinho. Caraca, é muito rápido, gente do céu. Muito rápido. Olha esse morango, tá com uma cara bonita, né? Nossa, muito bonito. O morango ali, que é o morango com chocolate por cima, aquele copinho com morango e cobertura de chocolate custa R$8,50. É, vai acabar com o nosso budget. Eu tô com fome, não tô aqui de comer morango, não. Eu vou procurar o que eu vim aqui pra achar, que é o sanduíche com carne, que eu não sei direito onde fica, meu. Daqui a pouco eu vou ter que parar pra procurar no Instagram. Olha a cara dessa paesa. 10 libras. Acabou meu budget. Se eu comprar essa paesa, vai acabar meu budget. Oh, thank you. Aí a gente tá seguindo ele. Tá muito cheio. Eu não consigo me localizar. Aí eu falei, ah, vou perguntar. E tem dois caras atrás de mim que também estão procurando, eu acho que o mesmo lugar, né? A gente tá meio perdida. Super simpático. Meu Deus, eu nem ia achar nunca. Olha isso. Entramos por outra ruazinha, ó. É uma coisa de outro planeta. Que cheirinho bom. Assim que eu comprar, eu já vou parar pra comer. Eu acho que é ali na frente, hein? Gente. A carne fica aqui. Olha lá a carne. Olha a carne. Aí ele bota a carne naquele sanduíche. Tem um negócio ali, onde tem repolho. Ali, ó. Tá com uma cara boa. Eu vou ficar aqui. Olha ali. Olha como tá com uma cara boa. Tem bastante carne, ó. Não sei quanto custa isso. Mas eu quero comer aqui. Tá com uma cara muito, 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 muito boa. Muito boa. Minha filha, olha essa fila. Eu não sabia que tinha essa fila. Eu tava parada lá do outro lado, achando que eu já ia bonita. Petit, né? Meu sanduíche, minha filha. Não. Olha essa fila. Gente, que fila é essa? Se o povo tá na fila? Ou não? Acabou a fila. Acho que aqui é a última da fila. Então, ó. Ali tá falando. A kill pro Black Pig. Então é aqui mesmo. Bora ficar na fila. Eu pedi o mais famoso, que custa 11 libros. Eu vou sentar lá do outro lado pra comer, porque, né? Eu quero ter a paz do senhor pra comer isso aí, minha filha. Porque é caro esse sanduíche. Ó. Tá jogando água ali, ó. Eu vou pegar meu sanduíche e vou sentar numa rua que tem uma rua paralela aqui. É, ele veio com o queijo pra cima. Olha isso. Thank you. Eu vou pegar e vou sentar lá do outro lado. Mas eu vou ter que sentar do lado de fora do mercado. Porque como que eu vou comer isso aqui? Agora. Vai começar a saga. Procurar um lugar pra comer, minha filha. Aquele banquinho tá ali pra mim, né? Olha ali. É ali mesmo, minha filha, que eu vou sentar. Ai. Graças a Deus. Vou sentar pra comer o meu sanduba. Aleluia. Vamos ver se ele é bom, né? É famoso, ele é. Gostoso. Eu já não sei. Bem recheado. Tem bastante coisa. Olha aí. Eu tô chocada que isso aqui é realmente gostoso. Olha isso. Bem de perto. Olha. Muito gostoso. Valeu. Valeu. Valeu a pena. Valeu a pena. Muito saboroso. É enorme. Pra uma pessoa. Ó. Acho que dá pra duas pessoas. Tranquilamente. Esse aqui, dá pra ver direitinho. Tá vendo? A quantidade de carne que vem dentro. Assim. Tem uma quantidade ok. Mas tem muito repolho. Tá vendo? Esse aqui, ó. Isso é mais repolho. Molho de repolho. Então, o pão é muito macio. Maravilhosamente gostoso. Esse sanduíche, eu super recomendo. 12 libras. Não é barato. Mas dá pra dividir pra duas pessoas, tranquilamente. Eu vou comer o outro pedaço que eu comprei. Então, eu vou comer. Bom. Bom, é engraçado que eu tô com um tripé aqui na minha frente. Todo mundo passa olhando. Tipo, olha. Ó. Nossa. Essa carne de porco. Tá gostosa. Hum. Eu só vou pegar o doce pra finalizar completamente o nosso passeio. Ai, olha que larga essa barraca com o Fusca ali embaixo. Que bonito. Ai, mas é muito cheio esse mercado. Meu Deus do céu. Eu tô chocada. Como tá cheio. É sábado, né? Então, sempre tudo fica muito cheio. Eu já provei o donut nesse lugar e ele é uma delícia. Eu acho que é nessa barraca aqui que tem o famoso donut de crème brûlée. Então, será que eu fico aqui? Olha o cachorrinho. Que coisa é culpa. Que eu não faço por vocês, hein? Vou ficar nessa fila pra comer um crème brûlée de 4,50. Nem tô com tanta fome assim. Mas eu vou provar. Vou comprar esse aqui, ó. Que é o crème brûlée. Olha, tem esse aqui de chocolate. Eu vou pegar o crème brûlée. Mas tem vários. E o precinho tá 4,50. Tem esse aqui, vanilla custard. Tem aqui o raspberry. That's it. That's it? Yeah. Just wanna try. I think it's a key. Brûlée. Yes, please. Do you take cash? Yes, please. Thank you. 50 centavos, moça. Thank you. Agora. Guarda seus 50 centavos. 50 centavos, eu pego todos os meus centavos. Ainda mais centavo da Inglaterra. Agora eu vou procurar um lugar pra sentar e comer esse crème brûlée. Peraí. Olha que bonito aqui, ó. Eu tô procurando um lugar pra comer. Hoje o dia tá lindo. Aquele ali é o Deschardes. Eu quero ver se eu encontro uma pracinha. Ou atrás daquela igreja ali que eu acabei de filmar, tá falando que você pode entrar no jardim, mas tem que entrar pela lateral do prédio. Eu não tô achando. Vamos procurar aqui. Tem que sentar, comer na paz, né? Comer meu crème brûlée correndo. É ruim, hein? Ó a Saint-Paul's Cathedral, lá embaixo. Ai, eu amo a Saint-Paul's. Eu acho ela tão linda. Olha, já achamos um cantinho aqui pra você parar e poder comer essa comida na paz, ó. Que gostoso. Gostei. Olha, se balançar é porque o tripé tá balançando. Comprei, tá, minha filha? Vamos provar. Ai, meu guardanapo. E agora? Caramba. Eu tenho papel higiênico. Ai, cara. Vou deixar meu papel higiênico aqui. Quem é mulher sabe, né? A gente sempre anda com papel higiênico pra... Já sabe. Vou deixar. Vou deixar ele aqui. Nossa. Se não bastasse estar com um tripé desse tamanho aqui pra chamar atenção, a gente usa o papel higiênico. Não quero saber. Não vou ficar com a mão toda caraca, não. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá. Pegar esse crème brûlant. Meu Deus. Vamos ver se é bom mesmo? Olha. Vamos ver se é bom? Tá vendo? Focou nele? Vamos vulgar. Ó. É, eu tenho bastante receio. Ok. Ok. Gostoso. Pomba, você sai daqui. Sai. Sai. Essa porreta desse chão. Aqui. Sai daqui. Eu, hein. Abusados. Abusados. Pombos. Pai. Ai, pongo. Sem vazão de privacidade. Sai daqui. Tô sendo atacada pelos pombos. Ai. Olha isso. Ai. Tá cheio de gente aqui. Porque as pessoas saem daqui pra fazer tour. Por isso que o cara tá com a bandeira ali, ó. Dá uma olhada. Ó. Essa parte de dentro, ela é bem recheada, tá vendo? Mas sim, eu não sou muito fã de coisa com muito creme dentro. Mas a parte de cima do creme brûlée, cara, é muito gostoso. Valeu a pena. Será que dá pra ver? O que eu tô querendo falar? Ó. É bem cremoso por dentro. Tá vendo? E essa parte aqui do creme brûlée, na parte de cima, é bem gostosa. Valeu a pena. Bom saber que tem tour do Harry Potter. Tô aqui sentada. Terminamos o nosso tour. Eu gastei 12 libras no sanduíche e 4,50 nesse aqui. Então sobrou 3,50. Eu fiz a conta certa. Eu achei que foi bom. Pra Londres, é muito bom. Hoje eu não tô com tanta fome assim. Então um sanduíche, isso aqui pra mim foi tranquilo. Se fosse você, traria uma garrafinha d'água. Você viu que tem como encher a sua garrafa d'água ali na frente do mercado. Uma Coca-Cola aqui deve custar no mínimo 3,50, 2,50, uma coisa assim. Agora me conta. Você achou barato ou caro? E se você conhece esse mercado e quer deixar algumas dicas, já deixa aqui embaixo nos comentários que eu volto e filmo pra você. Porque hoje foi a minha primeira vez aqui no Boro Market pra comer mesmo uma comida daqui que eu só vim pra ter a última vez comer o Nugget e pra passear. Não comi nada. Então se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu curtido e seu comentário. Um beijo e até a próxima. Ai, não esquece de trazer lençinho umedecido porque senão você vai sair toda cagada, hein? Beijo. Tchau. Tchau.